Salve pessoal, eu sou o Pastor Dudu. E eu sou a Pastora Vanessa. E a gente está aqui para mais um DR com você. E hoje a gente vai falar sobre o tema O Poder do Sexo. Eita que é benção, hein? Fica ligado que o DR já está começando. Então, Vanessa, falar sobre sexo sempre é legal, né? Quê? Porque existe uma expectativa tão grande lá do outro lado. E a gente vai falar sobre o poder que o sexo tem dentro do casamento. É verdade. Não é para qualquer relacionamento, não. É dentro do casamento. É verdade. E as pessoas, às vezes, elas não querem falar sobre sexo dentro da igreja porque acham que sexo não tem nada a ver com Deus. Mas quem foi o criador do sexo foi Deus. E as pessoas usam o sexo de forma errada, de forma distorcida. E a gente, como igreja, tem um papel de resgatar essa verdade, né? A verdade que Deus é o criador do sexo, que o sexo foi feito para o casamento e para ser desfrutado no casamento. Eu acho que aí existem dois limites, dois extremos para falar sobre o sexo. Aqueles que gostam demais de sexo e colocam isso como prioridade, aí tem um problema. E aqueles que não gostam de sexo. E aqueles que não gostam de sexo e não consideram isso como algo importante para o casamento. No casamento. E aí também temos outro problema. É. Porque quando a gente casa, um homem e uma mulher, existe a expectativa da relação sexual. Isso é normal. Não só a expectativa de, ah, quando eu casar eu vou fazer sexo. Não só essa expectativa, mas também uma necessidade, algo que faz parte do relacionamento conjugal. É. O que tem que acontecer na nossa mentalidade é assim, homens que foram atormentados, viciados em pornografia, não podem trazer para dentro do seu casamento essa expectativa distorcida do que é sexo. Porque isso aí vai abalar a estrutura do seu relacionamento. Você vai pensar que a sua mulher é uma mulher qualquer, que vai fazer qualquer coisa que você quiser. Então, é um pensamento que pesa na mentalidade dos homens, principalmente. Hoje até que nem tanto que homem e mulher, está todo mundo se envolvendo com essa coisa nojenta e perigosa que é a pornografia. Então, a gente tem que tomar cuidado para colocar o sexo no lugar que Deus colocou. Sexo, a palavra de Deus fala assim, bendito entre todos seja o matrimônio, assim como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os imorais e os idólatos, adúlteros, né? Então, olha o perigo dessa palavra. A sexualidade, ela não pode se tornar um ídolo na nossa vida. O sexo, ela foi feito por Deus, tem o seu papel maravilhoso no casamento, não é só reprodução, mas a gente se sentir bem com o outro, mas ele não pode virar uma idolatria. E o problema é que muitos levam para esse extremo, só pensam no sexo, então esquecem até de Deus. E outros tiveram alguma experiência negativa com a sexualidade ou, na verdade, nunca pensaram muito nesse assunto e não trazem nenhuma expectativa sobre isso para o casamento. Eu falo sempre com as mulheres, assim, que você tem uma escolha. Se você não gosta de sexo, se você tem algum problema, precisa ser tratada nessa área, você tem a escolha de não casar, né? Mas se você casou, você como mulher, você faz parte, né? Não pode privar o seu marido disso. É maravilhoso você ter relação sexual com o seu marido, né? E descobrir como desfrutar disso no relacionamento é muito importante. Então, os casais que têm problema nessa área ou, para o lado que é extremo, né? Que querem fazer sexo e distorcem muito a questão do prazer e querem prazer a qualquer custo, tanto aqueles casais que não têm relação sexual, né? Que é um relacionamento frio, eles devem procurar ajuda, principalmente a ajuda dos seus pastores, dos seus líderes, mas também a ajuda de profissionais da saúde, porque às vezes pode ser até algo que pode ser tratado com um psicólogo, às vezes com um médico, às vezes a mulher pode ir no ginecologista e verificar taxas hormonais. Exatamente. A gente tem que, então, colocar aqui, qual que é o benefício, Vanessa, que você enxerga do sexo para a relação de um casal casado? Primeiro, gente, foi Deus que estabeleceu, né? Lá em Gênesis, Deus fala, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne, né? E depois ele fala para crescer e multiplicar. Então, a gente tem dois textos aí que o sexo está aí, às vezes você nem percebeu, né? Mas quando fala, se tornaram... Não, esse texto aí que você falou, ele fala assim, e Deus os abençoou... Abençoou e disse crescer e multiplicar. Então, existe uma bênção sobre a sexualidade humana. Isso, né? Quando fala assim, lá em Gênesis, os dois se tornaram uma só carne, o ato conjugal é um ato que o homem e a mulher se tornam uma só carne, né? É a intimidade mais profunda. E quando Deus nos abençoou e diz crescer e multiplicar, ele nos abençoou com a... A bênção do sexo. Porque não tem outra forma de a gente crescer e multiplicar, né? A não ser por meio da relação sexual. Então, a gente tem que entender isso, que sexo é uma bênção para o casamento. Foi uma ordenança de Deus. E se Deus está no negócio, gente, é porque faz parte, né? E é bênção mesmo para o casamento. Mas tem esse negócio que quem faz sexo fica com a pele mais bonita, tem isso? Com certeza, porque libera substâncias no nosso organismo que deixam a gente mais bonita, mais feliz. O homem mais apaixonado pela mulher, a mulher mais apaixonada pelo homem. Porque a mulher tem os dias dela que ela fica impossibilitada de ter relação sexual. Mas eu falo assim, Vanessa, quando você volta para mim, parece que eu fico mais apaixonado. Tem algum poder no sexo? Eu não sei descrever. É só um homem apaixonado que sabe dizer. Mas é a bênção de Deus, né? Tem algo no sexo que aproxima muito mais o coração do homem e da mulher. Quando isso é feito com a... Não é assim, eu vou ficar cobrando da Vanessa que ela faça. Não é isso. É quando a Vanessa se dispõe a fazer comigo porque ela me ama, isso me dá um... Não sei se te explicar, é uma bênção que Deus libera sobre a gente que aproxima mais o meu coração do dela. Então existe um benefício muito grande. Eu acho que existe essa aproximação, essa unidade do casal, né? Fica mais forte, é fortalecida por meio da relação sexual saudável entre o casal. E o grande perigo é que muitos casais usam o sexo como moeda de troca. Isso não pode acontecer de forma alguma. O sexo, a palavra de Deus fala que o homem não tem mais direito sobre o corpo dele, assim como a mulher também não tem. Agora, Vanessa, o desejo dela é para mim e o meu desejo é para ela. Então a gente tem que aprender a entender isso como uma forma de respeitar o que é importante para o outro, né? Não é subjulgar o outro, nem obrigar, nem abusar, nem violentar. Isso não tem nada a ver com... Isso não é sexo. Isso é distorção da sexualidade. O que a gente está falando aqui é de um casal que respeita o outro, que sabe que o outro precisa daquilo, né? Vocês têm que compartilhar isso, porque o benefício do sexo para o casamento é o crescimento e a unidade, né? Uma só carne, quando Deus fala, significa que é um só coração, um só corpo. A gente pensa, passa até a pensar na mesma coisa. Por quê? Porque existe uma troca. A gente está se fundindo numa coisa só. Então acho que é importante você levar isso em consideração. É, e às vezes você é um casal casado, tem deixado de desfrutar dessa bênção que é o sexo. A gente tem visto isso muito nos jovens casais, por causa do estilo de vida, a vida muito corrida, por causa das redes sociais que têm tomado muito espaço, por causa dos vícios em pornografia, em sexo virtual. Você compara a sua esposa ou o seu marido com as pessoas que você fica vendo na rede social, isso é um perigo para a sua vida. A gente tem que prestar muita atenção e principalmente se você é um jovem casal, casado, você tem que entender que essa bênção está aí para você desfrutar, né? Bênção de Deus para o seu relacionamento, para o seu casamento. Então esse DR foi para te fazer pensar mais nisso, avaliar essa área na sua vida e ver se você é casado e você tem deixado de desfrutar disso. A gente fala que um casal casado deixar de fazer sexo é tão pecado quanto um casal solteiro que pratica sexo. Então pense nisso, fique alerta sobre essa área e se resguarde, desfrute dessa bênção de Deus sobre a sua vida se você é um casal casado. É isso aí, o programa DR acabou, né? Que pena. Fica por aqui. Fica por aqui, mas a gente te aguarda no próximo programa e que Deus abençoe a sua vida. grandemente. Amém. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Sei que sou capitana, falar o quê? Que seco acaba. Nunca tive, nunca tive essa sensação, não sei, nunca pratiquei. Não teremos a questão, você me conta aqui. Eu estou comprando um bolinho, não se meter com ninguém. Vai me falar de sexo. Vai falar que seco acaba. Vamos já fazer uso constante. Um caminhão vai acabar. Eu estou comprando um bolinho de sexo. Você pergunta o que você faz e me manda. Vai falar o quê? Que seco acaba. Vai acabar, vamos gastar. Me ajuda aqui a roubar o bolinho. É o sexo, é o sexo. Mas vai, desculpa. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada no meu larquinho. Cheguei ágil, viu? Não. Você não vai pagar o bolinho, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri